Galera, uma coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo, pode ser que algumas pessoas fiquem meio bravas, mas algumas pessoas entendam e também algumas pessoas percebam que isso realmente é uma verdade dentro do Minecraft. Sabemos que o Minecraft é de longe um dos jogos mais comprados do mundo, tá? Se eu não me engano, ele passou o Tetris, tá? Que o Tetris era assim o jogo mais comprado do mundo, né? Mas se eu não me engano, o Minecraft passou isso e hoje o Minecraft é um dos jogos mais comprados do mundo inteiro. Não tenho certeza se é o jogo mais jogado do mundo, mas muito provavelmente que sim, tá? Por que eu falo isso? Porque o pessoal não consegue contabilizar isso, tá? Das contas piratas e as contas originais, tá? Então eu acredito sim que em alguma vez, em algum tempo aí, o Minecraft já foi o jogo mais jogado do mundo, tá galera? Exatamente. Mas, olha só, eu tenho um dado aqui pra vocês, eu literalmente tirei do meu bolso, tá galera? É literalmente isso, tá? Que eu acredito muito que 90% das pessoas que jogam Minecraft são realmente pessoas intermediárias, ou seja, são pessoas noob. Não noob, noob naquela forma de, eu não sei nada, fazer no Minecraft e tudo mais. Mas a gente sabe que dentro do Minecraft a gente tem muita coisa pra fazer, na moral. A gente tem muita coisa pra fazer. Se você aí é inscrito no canal do Vinicius3 ou do Davi, você sabe o que eu tô falando. Dentro dos vídeos deles, a gente consegue ver as coisas que a gente pode fazer com o Minecraft. E olha só, a gente pode ter certeza de outra coisa. Nenhum jogador de Minecraft, na maioria das vezes, busca fazer aquilo que eles fazem, né galera? Mas claro que a gente não precisa buscar fazer aquilo que eles fazem dentro do jogo. Mas sabemos que o Minecraft tem uma liberdade gigante pra gente construir e criar coisas aqui dentro do jogo. E eu tenho certeza que você aí dentro do Minecraft, jogador de Minecraft, já passou por alguma situação onde que você literalmente já fez tudo dentro do jogo e pensou. Cara, e agora? O que que eu vou fazer? Mas e se eu falar pra você que sempre tem mais alguma coisa pra fazer dentro do Minecraft? Você deve tá pensando. Ah, Stux, é claro que deve ter um monte de coisa pra fazer dentro do Minecraft que eu ainda não saiba. E é realmente isso, galera. Dentro do Minecraft existem muitas coisas que muitos jogadores não sabem que dá de fazer, galera. Literalmente isso. Vamos partir do princípio, galera. A primeira coisa, a coisa mais básica dentro do Minecraft é os Ativement, que a maioria das pessoas negligenciam. Negligenciam? Não sei falar essa palavra. Bom, negligenciam que são os Ativement que tem aqui, ó. Está ativo, não. Opa, Ativement. Ah, eu não consigo, né? Porque eu tô no game... E se eu fizer isso aqui, ó. Passa, vai, vamos pegar uma madeirinha aqui. Deixa eu pegar uma madeirinha aqui que eu acho que vai aparecer o Ativement pra mim. Ó, deixa eu pegar a madeirinha pra ver se ele já vai dar uma atualizada ali. E pronto. Agora sim. Eu acho que foi, né? Deixa eu ver. Onde que fica essa parada aí? Que eu já não tô sabendo. Mano, onde que fica isso daí, velho? Onde que fica, galera? Meu Deus do céu. Eu não sei onde que fica, gente. Meu Deus do céu. Eu tô há muito tempo aqui dentro do jogo e não sei onde que fica as paradas. É isso? Ah. Então, beleza. Então, na tranquilidade. Será que eu vou ter que fazer algumas coisas até ele... Cara, eu acho que o Minecraft tá atirando uma com a minha onda, velho. Na moral, só pode. Ah, pronto. Ok. Temos aqui os Ativements agora. Galera, os Ativements é uma coisa muito completa dentro do jogo e muitas pessoas não completam ele. Ah, mas Stokezinhos, por que que eu vou querer completar isso? Bom, galera, pra literalmente finalizar o jogo de fato, tá, galera? Existem muitas coisas dentro do Minecraft que muitas pessoas não sabem. Principalmente na parte de Headstone. Headstone é uma coisa muito complicada. Ó, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários. O que que vocês acham que... O Repeater, todo mundo sabe o que que ele faz, né? Mas eu quero saber o que que vocês acham que faz o Comparator, galera. Poucas pessoas sabem o que que faz um Comparator, galera. Realmente poucas pessoas sabem pra que serve o Comparator. Outras pessoas também não sabem pra que serve o bloco de Target dentro do Minecraft e porque ele está na aba de Headstone dentro do jogo também. Outras pessoas também não sabem como funciona a funcionalidade do Slime e também a funcionalidade do bloco de Mel dentro do jogo, galera. Exatamente. Pouquíssimas pessoas conhecem os blocos que eu tô mostrando aqui pra vocês. Quer dizer, conhecem, até conhecem, né? Mas eles não usam normalmente. O que que vocês acham, galera? Será que 90% das pessoas realmente são noobs dentro do Minecraft? Ou será que a maioria dos jogadores só não querem saber fazer as coisas que os outros fazem? É, tá aí uma dúvida muito grande. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Transcrição e Legendas Pedro Negri